Olá, meu povo maravilhoso! Tudo tranquilo? Eu espero que todo mundo aí do outro lado esteja muito bem. E cá está o Taiguara para trazer resenha de lançamento de Dona Eudora, que se trata do novíssimo Magnifique Audaz, que é um flanquer de um dos meus perfumes favoritos de Dona Eudora, que é o Magnifique tradicional, que é aquele buquê de rosas amadeirado do jeitinho que eu gosto. Então, nesse vídeo, eu trago o Audaz, que também é um floral amadeirado, mas segue uma outra tendência. Então, não esqueçam de cravar o dedo de vocês no joinha e de compartilhar muito esse vídeo, tá bom? Então, gente, eu vou começar falando as notas e logo em seguida eu falo a respeito do perfume, tá bom? Então, vamos lá! Na saída, ele tem Mandarina, Pêssego e Magnolia. No coração, ele tem rosa, jasmin e lang-lang e canela. E as notas de fundo são musgo, musk, pacholi, vetiver, tem bálsamo, tem ládano, tem fava tonka e tem o segredo de Eudora, que nada mais é do que jasmin egípcio. Isso mesmo! Já que essa fragrância, gente, o que domina são as flores brancas, com destaque para o jasmin egípcio, com uma base amadeirada, levemente incensada. É um perfume maravilhoso, delicioso, que eu conheci através de uma amostra, já que eu preferi experimentar através de uma amostra para futuramente adquirir o frasco. Então, nesse vídeo, é as minhas primeiras impressões a respeito de Magnifique Audaz. Eu ganhei uma amostrinha, testei e me apaixonei e com certeza vai virar frasco. Já que na minha pele, ele se destaca o lado de flores brancas, que eu tanto amo, com ênfase no jasmin, trazendo um fundinho levemente herbal, um toque levemente cremoso, um toque adocicado, onde o jasmin brilha absoluto com uma base amadeirada, levemente incensada. O tempo do perfume na minha pele foi de fixação, tá? Foi de quase nove horas. Gente, ele é um perfume denso. É um amadeirado floral marcante, poderoso, de dona Eudora, que me deixou muito satisfeito. E a projeção dele foi de quase duas horas. É um perfume que eu considero bem noturno, porque ele tem um toque de sensualidade por conta dessas madeiras, que são madeiras cremosas, e o incenso, ou o toque do incenso, que eu senti na minha pele, também me remete a algo mais noturno. Não que você não possa usar durante o dia, porque você usa a hora que você quiser. Você comprou, você pagou, então você faz o uso que você quiser. Porém, com poucas borrifadas. Senão ele pode desandar e ficar desagradável. Porém, à noite, é um perfume bem, bem caliente. Então é isso, meu povo. Com minhas primeiras impressões de um perfume de dona Eudora, que sim, vai se tornar frasco depois de eu ter experimentado através de uma amostra que me deixou totalmente apaixonado por ele. Então é isso. Eu espero que você tenha amado esse vídeo. Fiquem com Deus e até o próximo. Tchau, tchau.